Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, o governo norte-americano tá querendo banir o sistema do Bitcoin, então vamos entender exatamente isso que tá acontecendo. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil pra você e assim você também me ajuda bastante, não te custa absolutamente nada, é só um botãozinho aí. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando o meu link para cadastrar-se você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações, beleza? Tendo dito isso, então vamos aí compartilhar com vocês o que tá acontecendo. Bom, a gente sabe que o governo norte-americano, assim como vários outros países, abominam o Bitcoin e seu avanço. Só que o que acontece? A gente vive hoje em algo que eu chamo de emulação de democracia. Como que é a democracia? A democracia, obviamente, é quando existe a busca pelo equilíbrio dos poderes e a gente tem representantes que deveriam, olha só que surpresa, representar o interesse da população. Só que o grande problema que a gente tem é que muitas vezes o interesse da maior parte da população não é representada por esses chamados representantes. Então você pergunta, por exemplo, para a galera das criptomoedas, você pergunta um por um Você que usa criptomoedas, você é a favor de usar criptomoedas? O cara vai falar que sim. Mas existem países que as criptomoedas são proibidas ou são limitadas em vários aspectos. Você pergunta para um por um Você que usa criptomoedas, você tá tendo alguma dificuldade para usar criptomoedas? Hum, não, eu consigo usar normal. Ah tá, então você tá precisando de alguma coisa em relação... Não. Ah, mas a gente vai fazer uma lei. Peraí, se você não tá precisando de nada, então por que alguma lei vai ser feita, entende? Então isso não é algo democrático. Não existe um clamor social para que haja essa lei. Só que a verdade é que o Bitcoin é algo descentralizado. O Bitcoin é algo que é o extremo oposto do Estado. Então quando você tem um Estado, você tem a centralização do poder. Você vai ter aí um órgão que ele imprime mais dinheiro quando ele quer. Ele audita essa ação. Ele cria novas leis. Ele julga as pessoas diante dessas leis. Ele modifica as leis. E quando a gente vê Bitcoin, a gente tem algo verdadeiramente democrático. Qualquer coisa em relação ao Bitcoin ou criptomoedas verdadeiramente descentralizadas, tem que ter uma aprovação de mais da metade da rede. Senão, não acontece. Agora o Estado, ele não precisa dar aprovação da população para fabricar mais dinheiro, para imprimir mais dinheiro. É só ele decidir fazer isso. Daí quando a gente pega... Então, as criptos, elas têm tudo também de forma transparente. Você consegue auditar todas as transações. Você consegue ver todas as carteiras, todas as hashes, rastrear tudo. Você vê tudo o que está rolando e ao mesmo tempo, você não sabe quem é o dono de cada carteira. Agora, com a moeda estatal, é o extremo oposto. Você não consegue ver nada, mas o Estado pode ver tudo o que você faz. Ele pode saber quanto dinheiro você tem, pode bloquear seu dinheiro e até tirar o dinheiro da sua conta, se ele quiser. Claro que ele não vai ficar fazendo isso, senão causa uma revolta popular. Mas, ele faz isso às vezes. Mas só quando ele apresenta motivos, enfim, em algumas situações específicas. Agora, com o Bitcoin, ele não pode saber. Se você faz sua lição de casa, tudo direitinho, tá? Ele não pode ver seu saldo, muito menos, se ele não ver. Ele não vai conseguir bloquear e muito menos tirar da sua conta. Então, isso revolta o Estado. Isso faz com que ele se sinta insatisfeito, porque é um concorrente direto. É como se fosse um mundo de Coca-Cola, que a Coca-Cola tem a liderança e toda a população está começando a usar Pepsi. E é uma coisa ruim. Só que, como existe ainda uma máscara de democracia, você não pode simplesmente proibir. Então, você começa a colocar um monte de recursos e argumentos para dificultar o acesso ao Bitcoin. E é o que está acontecendo. E a gente sabe que não só os brasileiros têm esse problema mental de querer depender das decisões dos norte-americanos, mas boa parte do mundo também faz isso. E até, não que se justifique, mas se explica pelo fato de que os norte-americanos têm a moeda que é mais utilizada no mundo. Não é justificativa, mas é uma explicação bem plausível. Com isso, a gente vê que existe ainda um conjunto de agendas que são trabalhadas no mundo para que o mundo oficialmente, para que o mundo oficialmente seja um lugar melhor. Mas a gente sabe que, no fim das contas, é para que haja um controle populacional. não que você ou eu, de forma individual, temos alguma importância, mas um controle como um todo é importante para a grande elite. Não que a grande elite também seja um único grupo específico. Nós temos um conjunto de alguns grupos que estão lutando pelo poder, que, ora, os objetivos são similares, e daí eles parecem um grupo só, às vezes são opostos, e daí é mais fácil observar que são grupos diferentes. Atualmente, temos aí, pelo menos, três grandes grupos que visam o controle populacional ou a nova ordem, a nova era, enfim, como você preferir chamar. Para que isso aconteça, é necessário que haja a destruição de padrões anteriores. Então, o cristianismo é uma coisa que tem que ser destruído. Tanto é que eu não sou católico, mas os católicos, muitos que eu tenho acompanhado, eles falam que a verdadeira igreja católica, agora, infelizmente, está tendo que operar nas sombras, porque a teologia da libertação tomou conta de tudo. A igreja evangélica, que é a... que é uma igreja que, entre aspas, é derivada, né, questão de, historicamente falando, Lutero e tudo mais, é derivada da igreja católica, já é uma igreja que cada uma fez de um jeito e é uma loucura e, até certo ponto, isso é positivo, porque a gente não tem uma ordenança central e a gente considera a nossa própria ordenança como o próprio Cristo. Bom, e as duas têm aí uma infiltração muito forte e... e certas coisas que vão diretamente contra os ideais cristãos estão sendo modificados. Ah, mas eu não acredito em cristianismo, eu sou ateu, eu... não tem problema. De qualquer maneira, para que certos ideais sejam implantados, o cristianismo tem que ser destruído, porque, não que isso prove a existência de Deus ou do cristianismo, mas é que esses valores, esses ideais, impedem que certas agendas consigam trafegar. Então, é necessário que essa cultura seja destruída e isso é feito através da mídia, através de filmes, através de desenhos, através de jornais. Eu ontem mesmo fui com a minha filha assistir um filme, chama-se Mundo Estranho, da Disney. E olha só que interessante, eu vou dar o spoiler geral aqui da Anis, tá ligado? No fim do filme, eles descobrem que o mundo todo é uma bola de arma, uma bola molhada geratória, tipo um planeta, água, e eles vivem em um bicho que é uma tartaruga gigante e eles não podem explorar muitos recursos dessa tartaruga, porque senão a tartaruga pode morrer e afunda e todo mundo morre, entendeu? e esse ideal defendido pela Disney, ah, sem contar que, né, outras coisas também aparecem no filme que já não é mais cabível falar aqui, mas... Então, esse é a máxima, é o ideal, né, você ter o tempo todo essa ideia de que os recursos que temos no mundo são insuficientes. então, a partir do momento que você coloca que os recursos são insuficientes, você dá liberdade para que as grandes autoridades venham a definir métodos e parâmetros para reduzir a liberdade do indivíduo, dessa maneira haveria supostamente uma segurança maior porque a gente reduziu a liberdade, a gente controla melhor como as coisas vão acontecer, os recursos não vão acabar assim tão rápido, então, por consequência, a gente consegue chegar em um determinado patamar de equilíbrio com a natureza, né, igual estava escrito lá nas Pedras Guia da Georgia, né, o perfeito equilíbrio com a natureza, não ser um câncer para esse mundo e não sendo, então, daí eles vão ter controle sobre a nossa vida e tudo, vão poder fazer o que quiser, pôr chip em todo mundo, aplicar injeção e tudo, fazer o que quiser com a população, porque a gente entregou nossa liberdade de forma gradual e gradativa a eles em troca de um bem maior, bem esse, né, no caso, o bem do planeta, o bem da terra, da boleta, e daí, com isso, você observa que esse conceito de que os bens são finitos, escassos e tudo mais, é um padrão que vai contra o próprio cristianismo, né, então, quer dizer que o criador, criaria uma terra com recursos escassos e com isso, então, Deus não seria tão Deus assim, ó, você entende? Você não precisa acreditar em Deus, acreditar que existe um criador dos céus da terra para entender que a lógica cristã, ou até mesmo a lógica judaica, não é compatível com um planeta com recursos insuficientes. bom, independente da sua fé, da sua religião, agora você já entendeu isso, daí a gente tem o bitcoin e as criptomoedas, que verdadeiramente são democráticos, você observa que o estado também precisa derrubar certas coisas para que ele possa continuar vivo, e o padrão do bitcoin tem suas vantagens e desvantagens? A primeira vantagem, aliás, a principal vantagem para essa nova ordem é ser uma moeda mundial, então você teria uma só moeda, então se eles forem donos de maior parte dessa moeda, o bitcoin terá em si suas utilidades, mas ao mesmo tempo, por ser um ativo entre aspas democrático, se eles não tiverem a maior parte, ainda assim o mundo continua democrático, as pessoas ainda continuam livres, daí o estado, pelo menos o sistema como existe hoje, ele está tentando lutar para, não dá para saber se é para apenas adiar o avanço das criptomoedas enquanto eles se preparam, ou só para, se preparam adquirindo mais, ou se preparam, ou se é para eles se prepararem e criarem um sistema melhor do que esse, melhor para eles, não para a gente, e vários tipos de argumentos são lançados, e olha só, o escritório de ciência e tecnologia da Casa Branca divulgou um relatório alegando que a mineração de bitcoin feita pelos mecanismos de consenso, o proof of work, então como que funciona o proof of work, você tem lá as rigas de mineração, que são pequenos computadores de grande potência, que processam cálculos matemáticos, operações matemáticas, e resolvendo esses cálculos, eles fazem com que as operações da rede do bitcoin sejam confirmadas, opa, existe mesmo bitcoin passando por aqui, vamos ver, sim, existe, a grosso modo é isso, e daí, com isso, você observa que, ah, as pessoas ganham dinheiro dessa forma, só que essas máquinas, elas tem dois problemas, primeiro, elas gastam muita energia elétrica, e segundo, elas aquecem demais, o que faz com que haja mais necessidade ainda de uso de energia elétrica para resfriar o sistema, então, porque gasta muita energia elétrica, e grande parte da energia do mundo é feita através de métodos poluentes, a gente fala assim, ah, peraí, aqui no Brasil é elétrica, é só água correndo, então você, tecnicamente, canalizando e represando a água, você pode até atrapalhar até certo ponto o meio ambiente, mas no contexto geral você não polui, só se a barragem romper, sei lá, mas no contexto geral não é tão, algo que polui tanto, mas na maior parte do mundo é queima de carvão, o pessoal produz carvão, carvão queima, calor, esse calor é convertido em energia elétrica, mas para gerar esse calor faz muita fumaça, ó, CO2 e tudo mais, se você quer entender mais a respeito de aquecimento global, inclusive, eu te recomendo você pesquisar o doutor Ricardo Felício, é Ricardo Felício? deixa eu olhar aqui, ó, na verdade tem um podcast que eu ainda não assisti inteiro, mas é do Brasil Paralelo, ó, fala, aquecimento global é uma farsa, daí é a presença do Ricardo Felício, do Ricardo Felício e meu amigo Alexandre Costa, tá, então, são duas pessoas excepcionais para falar a respeito desse assunto, o Ricardo falando, o Alexandre Costa, que é esse aqui da direita, falando a respeito de nova ordem, e o Ricardo Felício falando a respeito do aquecimento global, ele, se não me engano, tem pós-doutorado em climatologia antártica, tá, e tanto antártica quanto antártida são corretos de se falar, então, assiste aí, ou se você quiser também só jogar Ricardo Felício e ver o que ele fala sobre aquecimento e tudo mais, cara, de qualquer maneira é algo fantástico de você ver, mas, né, vamos só seguir assim, eu não vou entrar nessa briga aqui, eu não vou entrar, você quer discutir, discute com ele, não discute comigo, tá, eu sei apenas o pouco que eu estudei na escola, juntando com o pouco que eu estudei por conta, e eu não estudei muita coisa, então, eu só sei o básico a respeito dessa história e um pouquinho a mais, você quer discutir? Procura as redes sociais do Ricardo Felício e discute com ele, não comigo, aquecimento global, tá, bom, e daí, o que eles estão falando? Eles estão sugerindo a proibição da atividade Proof of Work, que é a mineração de Bitcoin e outras criptomodas também são mineradas dessa forma, pra que o mundo não entre em colapso, então, eles falam assim, que pode haver um problema muito sério em relação a falta de energia, poluição do meio ambiente, várias outras coisas, então, o que a gente tem pra colocar a respeito disso é, é uma desculpa deslavada, isso por quê? É uma desculpa sem vergonha, né, é uma atitude de má fé isso daí, por que que eu digo isso? Por quê? Existem alguns, algumas, alguns indícios de que cerca de 60% da mineração de Bitcoin, de criptomoedas no contexto geral, do mundo todo, seja feita através de fontes renováveis, opa, então, só 40% é que é prejudicial, e quando a gente olha pro argumento de que, ah não, mas a mineração de Bitcoin atrapalha as redes elétricas, pode causar danos, incêndios e tudo mais, ah tá, mas peraí, a rede bancária trabalha em um sistema que gasta muito mais energia do que o Bitcoin e as criptomoedas, ah, então quer dizer que você tem uma agência bancária com funcionários funcionando, e uma estrutura lá funcionando, e os sistemas, o banco de dados e tal, gasta mais energia elétrica do que o sistema do Bitcoin, é, ué, e não tem nenhum relatório falando pra melhorar isso daí, não tem, engraçado, né, então gente, eu não sei até que ponto, eu vou ser bem sério com vocês, eu não sei até que ponto, o Bitcoin vai fazer parte dessa nova ordem mundial, e tudo mais, existem aqueles que falam, Bitcoin é a moeda dos hot child, de fim e tal, mas o que eu queria dizer pra vocês, é que, a narrativa que a gente vê na mídia e na grande mídia, é uma narrativa que não serve pra informar, não serve pra instruir, não serve nem pra entreter direito, pra entreter talvez sirva, até certo ponto, mas serve no máximo, ou no mínimo, pra nos condicionar, pra nos doutrinar aos ideais que são necessários para que você acredite naquilo que eles querem que você acredite, que é o seguinte, os recursos desse mundo são escassos, você tem que entregar sua liberdade ao Estado, você não pode ter filhos, você não pode gastar muita energia elétrica, você não pode gastar muita água, você não pode comer carne, e tudo isso são coisas assim, são afirmações de argumentos que são muito fáceis de serem refutados, uma pessoa com o mínimo de intelecto consegue refutar cada um desses argumentos, só que a questão é que, como foi dito uma vez pelo Lavo de Carvalho, dizem que é um ditado russo, um idiota consegue fazer mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder, ou, traduzindo isso, é necessário muito mais esforço para explicar a verdade acerca de algo que mentiram, do que necessariamente para contar a mentira, eu posso aqui em um vídeo de 30 segundos chegar e falar assim, olha gente, Bitcoin é ruim porque é a moeda do capeta, é a moeda de satanás, até o cara pegar e mostrar o contexto teológico, histórico, não que seja ou não seja, não estou afirmando isso, mas para desmentir isso, é um trabalho danado, é um trabalho gigantesco, para desmentir ou para confirmar isso, enfim, sei lá, então é muito fácil você pegar um relatório, mesmo que seja estruturado até certo ponto e chegar a tais conclusões, então, isso daqui é apenas para doutrinar, para te convencer de que você precisa entregar sua vida e seu sangue para o estado, para o estado de ser o próprio Deus na sua vida e você não ter direito a nada, você não pode ter direito a nada e você ainda tem que ser feliz, é basicamente isso, tá bom? antes de ir embora deixa aquele like e muito obrigado por ter assistido, até mais. tais. Tais.